Pessoal, estou vindo aqui para mais uma mini palestra para vocês, diretamente de um trem muito rápido, indo para Londres, na Inglaterra, e eu fico impressionado em ver que daqui a pouquinho já estaremos lá, e eu estava fazendo uma analogia com relação ao conhecimento, a velocidade de aprendizado de alguma coisa por parte dos alunos, seja na universidade, seja com as videoaulas, e o que eu percebo? Tem muitos alunos que aprendem rápido, fácil, certo? E tem outros alunos que demoram, demoram, e muitas vezes nem sequer conseguem aprender. O que é? É questão de foco. Os alunos que querem aprender alguma coisa mesmo, eles vão lá e focam aquilo, e aproveitam o seu tempo, e vão conseguir aprender. E um dos principais segredos que eu vejo é você tirar um tempo todos os dias. Ah, você quer aprender inglês, por exemplo, não adianta. Tu tirar uma vez por semana, tu sempre vai ficar estagnado, você tem que realmente todo dia tirar um tempinho. Eu vejo que as pessoas, elas perdem muito tempo lá nas redes sociais, vai contar o tempo que as pessoas perdem nas redes sociais, no seu celular, certo? Se você usasse esse tempo realmente para o seu aprendizado, seja no inglês, seja de qualquer língua estrangeira, certo? Seja de qualquer linguagem de programação, ou qualquer coisa que você queira trabalhar, se você tirar o tempinho todos os dias, com certeza vai ficar muito mais fácil. Imagina, pessoal, que você tire 15 minutos por dia para aprender, sei lá, inglês. 15 minutos por dia é pouquinho, né? Com certeza todo mundo tem 15 minutos por dia. Agora, some isso no prazo de um ano, multiplique isso por 365 dias, certo? É tão simples, é tão fácil, então basta você ter foco, querer e que se torne muito rápido e simples, tá certo, pessoal? Fica a minha dica aí para vocês com relação ao aprendizado, ok? Um grande abraço, até mais e tchau.